Você me puxou e depois jogou Eu me quebrei em pedaços Cada parte de mim que eu nunca vi Eu precisava de um lugar só meu E me quebrei pra você entrar Mas quando viu que era sério Não quis ficar E me deixou lá Com minha mente fragmentada Isso vai mudar Porque eu não vou estar lá Quando você precisava Lá eu estava Mas quando eu caí Eu não te vi Eu só tinha a mim E ainda estou aqui Mas não pra ti Não pra ti Meu coração parece sair Minha mente vai explodir Eu só queria respirar Mais um ar Nem entra e nem sai Parece drama Mas essa trama Destrói a gente E você E você Nem sente E apenas Com medo Me suspende Isso vai mudar Isso vai mudar Porque eu não vou Estar lá Quando você precisava Lá eu estava Mas quando eu caí Eu não te vi Eu só tinha a mim E ainda estou aqui Mas não pra ti Não pra ti Agora que estou bem Você quer a mim Mas eu não vou cair Não vou não Agora que me encontrei Fragmente Mentei Me infundi Não, não, não Não, 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 não Isso vai mudar Quando você precisava Só eu estava Mas quando eu caí Eu não te vi Eu só tinha a mim E ainda estou aqui Mas não pra ti 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 Sarei meu nada De nada